Eu fiz o curso do Despertar com o Tadeu O curso, a primeiro modo, quando você assiste os vídeos Você vai pensar, será que vai me ajudar? Será que eu vou ter alguma melhoria? Cara, o curso é excelente O Tadeu está de parabéns O curso é maravilhoso, é impactante, muito impactante Você melhora momentaneamente, parece Parece que você começa assim, com medo, aquela insegurança Você chega mal, parece que dá aquele choque em você Você já começa diferente, você já começa a falar Sem nem saber, poxa vida, eu não imaginava que isso ia acontecer Recomendo a todos que façam o curso Porque a gente espera melhorar Mas sem buscar melhoria, não tem como O curso é excelente, muito bom mesmo E aí E aí E aí Tchau.